Este é um menino Ricker Webb, de 4 anos, que estava desaparecido e que foi encontrado com fome e sede a cerca de 3 quilômetros e 800 metros de sua casa. Porém, seguro, depois de passar quase dois dias sozinho no deserto, em uma área remota de Montana. Ele foi diagnosticado com o trauma do olhar de Miljardas. As equipes de resgate disseram que encontraram Ricker Webb no domingo, depois que ele desapareceu de sua casa. De acordo com o gabinete do xerife de condado de Lincoln, o alarme foi dado na tarde de sexta-feira mesmo, quando ele desapareceu de uma propriedade ao sul de Troy e a leste de Bull Lake, depois de ser visto pela última vez brincando com o cachorro da família. Autoridades disseram que a busca inicial por Rick, usando drones e helicópteros, foi prejudicada por condições climáticas muito ruins, que consistiam em chuva, baixa visibilidade e o teto muito baixo. A vegetação densa na área complicou ainda mais as buscas pelo menino. Mas no domingo, 53 pessoas estavam procurando por Rick, quando, de repente, perto de sua casa, num condado de Sanders, a cerca de 3 quilômetros e 200 metros de onde ele desapareceu, o jovem foi encontrado. O departamento do xerife disse que Rick estava de bom humor e aparentemente saudável, embora com fome, sede e frio quando foi encontrado. E foi por essa foto que ele foi percebido com o trauma do olhar de Miljardas. Vamos conhecer mais sobre esse olhar? Mas antes, se você puder, se inscreva no canal e dê um like, isso ajuda muito. E se você quiser saber como ter seu canal no YouTube, deixei um link na descrição de um curso que fiz e recomendo bastante. Vai lá e veja você mesmo. Bom, o olhar de Miljardas é uma frase frequentemente usada para descrever o olhar vazio e desfocado de combatentes que se tornaram emocionalmente desligados dos horrores ao seu redor. Também é, por vezes, utilizado de forma mais geral para descrever o aspecto de dissociação entre vítimas de outros tipos de trauma. A origem da frase foi popularizada depois que a revista Life publicou a pintura Marine Cowet Date, 2000 Jardas Stay, do artista e correspondente da Segunda Guerra Mundial, Thomas Lear. Embora a pintura não tenha sido mencionada com esse título no artigo de 1945 da revista, A pintura, um retrato de 1944 de um fuzileiro naval sem nome na Batalha de Pilleu, está agora mantida no United States Armed Center of Military Store, no Fort Leslie John McNair, em Washington, DC. Sobre o fuzileiro da vida real que era seu tema, Lear diz, Ele deixou os Estados Unidos há 31 meses, foi ferido na primeira campanha, tinha tido doenças tropicais. Ele dorme metade da noite e arranca os chaps dos buracos durante todo o dia. Dois terços das pessoas da sua companhia foram mortos ou feridos. Ele voltou ao ataque esta manhã. Quanto pode suportar um ser humano, meu Deus? Ao relatar sua chegada ao Vietnã, em 1965, o então cabo Joe Hurl, hoje diretor do Museu do Corpo de Fuzileiros Navais das Carolinas, em 2002, disse que não viu nenhuma emoção nos olhos de seu novo esquadrão. O olhar nos olhos deles era como se a vida lhes tivesse sido sugada. Mais tarde, ele aprende que o termo para o estado em que os soldados se encontravam era o olhar de Miljardas. Depois de ter perdido o primeiro amigo, senti que o melhor era me afastar da guerra, explicou ele. E assim ficou conhecido essa expressão, o olhar de Miljardas, através dos olhos sofredores dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Gratidão.